Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre a aula da nossa querida bruxinha Morgana. Então, deixei aí disponível pra vocês a primeira aulinha, tá? Que ficou uma aula bônus, montando o corpinho dela, né? Essa bruxinha aqui eu fiz em dois tamanhos, em tamanho G e M, tá? A G, ela tem aproximadamente 75 centímetros até a metade do chapéu. Indo na ponta do chapéuzinho, vai com 80 centímetros. E a M, 55 a 60 centímetros. Então, vocês comprando a pochila até dia 10, do 10 agora, de 2022, vão pagar R$ 36,90. Um preço super bacana que eu fiz de lançamento. Essa bruxinha acompanha os mascotes ratinho e também o livrinho dela de magia, que vai ter aula de todas as peças, tá bom? Então, deixei aí a primeira aulinha pra vocês, tá gravada, editada. E quem quiser, né, adquirir a pochila da nossa bruxinha linda, com os dois tamanhos, aproveitando aí esse lançamento, né? É só entrar no link abaixo, que eu deixei na descrição do vídeo, ou na nossa lojinha virtual, pode adquirir, ou através do meu WhatsApp, que é o 22992197706. Um grande beijo e sejam muito bem-vindos. Quem não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscrevam, tá bom? Pra receber sempre as notificações dos nossos videozinhos. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo no coração.